A Paz do Seu Sorriso Os sonhos verdes olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorar ou se sorrir O importante é que emoção... Queridos amigos Hoje é um dia muito especial Para quem lhes fala Porque hoje vamos a sonreir mais que nunca Esse é o título do mais recente disco De larga duração Que fez um amigo entrañável Que é Roberto Carlos Hoje é um dia muito especial Porque vamos a conhecer A nova música de Roberto E vamos a conhecer muitas coisas Que eu acho que não são muito conhecidas de ele Já que ele tem sua casa em Brasil Mas em México A hospitalidade mexicana Nos leva a dizer Quando vem um amigo A casa de um Esta é sua casa Esta é a casa de vocês Esta é a casa de meu amigo Roberto Carlos E na casa de Los Velasco Ao calor do lugar Ao calor da amistade Vamos a conversar Um pouco com este homem Que já é uma leienda De toda a nossa América De todo o mundo Com suas canções Com sua mística Com sua comportamento Com sua maneira de ser Assim que Roberto Muito honrados Los Velasco E muito honrado Eu me imagino Também o público mexicano Em receber-te Em todos os seus casamentos Em este programa tão especial Que como te he dicho É para sonreir Obrigado 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 Para mim É um honra Estar em sua casa E estar aqui Em minha casa Que é México Porque me sinto assim Em México Quando estou aqui Realmente Me sinto em minha casa E em sua casa Me sinto em minha casa Porque você me faz sentir assim Obrigado 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 Por este honra Estar aqui Contigo Em sua família Com sua família Com Dorley E com todas as pessoas Que te Que te Son Como se diz assim Que são tão caras E queridas E amadas Pois Roberto Hoje vamos fazer Para que não se confunda Nosso Teleauditorio Uma combinação Vamos a conversar Aqui em casa E os números musicales Já que sientes a México Como tu casa Vamos a fazer Uma hacienda bellíssima Que é a ex-hacienda De Tlalpan Que hoje ha sido Convertida em restaurante Donde vas a conhecer E vas a ver La arquitectura Vieja De nossas viejas raíces De México E vai ser Um marco precioso Para estes Nuevos temas De este novo álbum Titulado Sonríe Antes de que te Empiece a perguntar Cosas Vamos a empezar Por Sonríe Porque Eu te Decía que Se não é o tema De uma canção De Chaplin Sim 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 Tu interpretaste Incluso a Chaplin Em algum programa De televisão Em Brasil Sim Em um programa De televisão Em Brasil Uma vez Hice um programa Hablando Basado Em as coisas De Chaplin E agora Gravi esta canção Hace 100 anos De 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 Nascimento De Chaplin Mas Que te inspira De Chaplin Que te Hace Identificarte Con esta Gran figura Que Em seu tempo Foi um crítico De A sociedade Moderna E que A base De Hacer Reir Señalou Con Dedo De Fuego Tantas Cosas Que Pasaban Desapercibidas Sim 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 O que Me identifica Muito Con Chaplin É Romantismo Romanticismo De Chaplin Chaplin Realmente Era um Romântico Era um Humorista Mas Com Romanticismo Eu Para mim Veio Romanticismo Mais forte Que o humor Mas As duas Coisas Se encaixavam De uma tal Forma Que Haciam De Chaplin O que É Chaplin Hasta Hoje Isto Me Identifica Con Ele Han Ido Desapareciendo Esos Românticos Con Con Toda La Avalancha De Inventos Modernos De Cambio Si No Digo Que De Cambio Sino De Intentos De Sustitución De Valores Morales De Aquella Época Tu No Crees Que Todos Los Románticos Como Que Ya Nos Están Metiendo A Un Cajón Con Las Cosas Empolvadas Y Ahora Le Están Dando Brillo A Cosas Que No Brillan No Se Raúl Realmente No Se Yo Pienso Que Uno Siempre Tiene Un Romanticismo Ahí Adentro Unos Menos Otros Más Pero En Realidad Todos En El Fondo Cuando Están Enamorados Son Románticos Aunque Sea Que Sea En Diferentes Niveles De Uno Para Otro Pero Siempre Uno Es Romántico Y Esto Me 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 Conforta Tu Concepto De Romanticismo Cual Viene Siendo Porque Tú Lo Has Señalado Hay Distintas Intensidades Algunos Románticos Les Dicen Cursis A Otros Románticos Dicen Que Bello Es Lo Que Está Haciendo Es Caminar En El Filo De La Navaja Para Caer A Lo Cursi O A Lo Sublime No Yo Pienso Que Que Todo En Romanticismo Es Bonito No No Lo Veo Así Tan Delicado El Romanticismo A Vezes Admite Hasta Los Exageros Si 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 Los Exageros En El Romanticismo Son Perdonables Porque Romanticismo Es Una Cosa Muy Importante Porque Viene Del Amor Y Si Viene Del Amor Ya El Amor De Pareja Si El Amor Universal Si Las Dos Cosas Exacto Nunca Jamás Oíste Tú Hablar De Mí En Cambio Yo Seguí Pensando En Ti De Toda Esta Nostalgia Que Quedó Tanto Tiempo Ya Pasó Y Yo No Te Olvide Cuántas Cuántas Veces Yo Pensé Volver Y Decirte Que Mi Amor Nada Cambió Pero Mi Silencio Fue Mayor Y En La Distancia Muero Día A Día Sin Saberlo O Que Restou Do Nosso Amor Ficou No Tempo Esquecido Por Você Vivendo Do Que Fomos Ainda Estou Tanto Tempo Já Passou E Eu Não Te Esqueci Cuántas Veces Yo Pensé Volver Y Decirte Que Mi Amor Nada Cambió Pero Mi Silencio Fue Mayor Y En La Distancia Muero Día A Día Sin Saberlo Tú Día A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei, agora que estás viajando a Los Ángeles, já has ido a Burbank. Dizem, eu leí que Luther Burbank, o fundador disso, era um homem que, precisamente a base de carinho, de amor a as plantas, de falar com eles, de transmitirles isso, fez que cresceram frutos enormes, que se reproduxeram em uma pequena parte da terra, que dê mais alimentos que outras, falando com as plantas, porque são seres vivos, como tu dices. E eu creio nisso. Eu creio nisso, e isso é verdade. Bom, pois, na próxima charla, enquanto faz um viaje através da televisão para cantar um dos temas de teu novo LP naquela ex-hacenda de Tlalpan, que está no sul da Ciudad de México, depois retornaremos para seguir falando de as plantas, porque no Brasil está ocorrendo algo muito interessante, mas de isto ainda há mais, amigos. e aí Amém. Ya no pienses en llorar, deje de lamentar, lo pasado pasó. Si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Nunca es tarde para amar y volver a ser feliz, sonríe. No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? Cómo es lindo vivir, nunca dejes de soñar. Y mañana al despertar, ver la vida con amor, sonríe. Cómo es lindo vivir, nunca dejes de soñar. No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? Puede hacerte sentir, cómo es lindo vivir. Cómo es lindo vivir, nunca dejes de soñar. Y mañana al despertar, ver la vida con amor, sonríe. No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? No, ¿para qué la soledad, cuando la felicidad, puede hacerte sentir? Então, eu penso que o Roberto Carlos deve ter uma opinião sobre o que está acontecendo na selva amazônica, que poderia dizer que é de Brasil, mas acho que é um pedaço muito importante do nosso mundo. Como você vê esse problema, como brasileiro, como gente que está perto do problema, que deve ter um enfoque mais apegado à realidade que o reflexo que nos chega a nós. E talvez você escreve algo, porque você também é um ecologista de coração, um defensor dos nossos irmãos verdes. Você pode falar sobre isso, Roberto? Bom, eu fiz uns dois anos, eu fiz uma canção que se chama O ano passado, e nessa canção eu falei da Amazônia, que naquela época dizia que ninguém padece de insônia com a sorte da Amazônia. porque isso realmente me... como se dizia... me sentia mal com isso, me angustiava, e me segue angustiando, porque realmente a questão da Amazônia é uma coisa muito séria, e o que acontece com a Amazônia é uma coisa que eu vejo de um perigo terrível para toda a humanidade no futuro. agora, eu escrevi uma canção que já lhe gravado em português, e o ano que vem vai sair aqui em México, em espanhol, que se chama Amazônia. E nessa canção eu falo exatamente do que eu penso, que é realmente um crime o que está acontecendo em Amazônia. mas, pelo menos agora, há movimentos bastante fortes dos ecologistas e que tratam de realmente frenar as coisas que estão acontecendo lá. Eu leí bastante sobre a Amazônia, a importância da Amazônia, e de repente leí com sorpresa que não é exatamente a Amazônia, a importância da Amazônia, não é tanto por o oxígênio, que a importância da Amazônia é por o equilíbrio, por o balance de água, de tudo, de toda a ecologia, de toda a atmosfera, e tudo isso, porque dizem que, em o que eu leí, que o oxígênio, o 90% do oxígênio que respiramos, vem do plânctus, do mar, e não exatamente da Amazônia, que a Amazônia, ela mesma consome uma grande parte do oxígênio que produz, porque já é uma floresta, já é uma selva madura, não é uma selva jovem. Mas, de todos modos, o equilíbrio de toda a natureza, de todo o mundo, está realmente em um nível muito alto, baseado na Amazônia. E isso, lógicamente, me deixa indignado, porque, por o desrespeito a Amazônia, que é uma coisa que necessitamos. Então, é uma angustia para mim, ver que o homem destruiu uma coisa que ele mesmo necessita, que faz parte da sua própria vida. e escreveu em esta canção coisas como quanto amor perdido no mundo, uma selva de satinos, de absurdos, e coisas assim. E falo em esta canção também de aqueles que lucharam, lucharam e lucharam por a Amazônia, incluso os que morreram por a Amazônia, por exemplo, como Chico Mendes, que foi uma coisa terrível que sucediu a ele, um grande defensor da Amazônia. E nessa canção eu falo de todo isso. Então, eu vejo com muita preocupação, mas indignado, angustiado com esta questão. Eu acho que essa indignação, você já participamos milhões de seres humanos de ela. O que ocorre, a meu modo de ver, é que falta uma toma de consciência universal. Pensam que os aves, os árvores, as mesmas rocas são independentes de nós, sem dar conta que temos uma interdependência, todos nós. Mas, homens tão respeitados como você, cuja voz e cujo canto se escuta em todo o mundo, falando de estes temas, vai contribuir a que se... a pessoa que por ignorância vai destruir um árvore se detenha de hacerlo, já não na Amazônia, na cidade de México que vemos com problemas de contaminação, e vai a Tokio e é igual. E, científicamente, uma coisa muito importante é que destruem um suelo, se diz? Sim, que não conhecem. Amazônia tem plantas que não se conhecem ainda. Medicinais. Medicinais. E que aí pode estar a cura de muitas doenças. que não se conhecem? E, então, por exemplo, em uma das coisas que eu leí, diz que um que queima um árvore da Amazônia, que está queima um livro sem ler. Muito bom. E quem queima um hectare da Amazônia, está queima uma biblioteca inteira sem a ver sem ler. Assim é. E está quitando muito tempo de vida sana a nossos filhos, a nossos netos que estão por vir, verdade? Porque se produz um desequilíbrio e a madre natureza é muito sabia e protesta com terremotos, com ciclones. Quando se enoja é mais temível que muitos amigos que temos por aí, Roberto. Sim. Obrigado. Bom, há que fazer reir porque o tema deste programa é sonrisa, é o tema de Chaplin e este tema de Tulepe. E, pois, vamos a seguir escuchando outro de os temas que nos traes como uma gran primícia a México, sobre todo que este programa sale ao aire em uma fecha muito especial que é muito próxima a as fiestas de Navidad. Assim que, nestas fiestas todo o tempo tem que sonreir, mas nesta é muito mais que antes. Muito mais. Porque, não sei, para ti, como definirias a sonrisa? Eu tenho uma definição própria, mas o entrevistado é tu. Não, me gostaria de saber a tua. Não. Vamos a empezar como o chinito de tu primelo, não. A sonrisa, a sonrisa tem tantas coisas, Raúl. Uma sonrisa pode dizer tanto, pode dizer do amor, pode dizer de tudo. uma sonrisa pode até disfraçar uma tristeza. Uma sonrisa diz muitas coisas, coisas que, às vezes, não sabemos. Mas, a mim, me gosto de ver a sonrisa sempre como uma coisa simplesmente linda, alegre, bonita, como a sonrisa dos filhos, que é a sonrisa mais bonita. Eu só quero um vento forte, levar meu barco contra o rumo norte, e no trajeto vou pescar para dividir depois ao arribar. Quero levar este canto, amigo, a quem puder necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero creer na paz do futuro, quero ter um lugar sem muros, quero a meu filho pisando firme, cantando alto, sonriendo livre, quero levar este canto, amigo, a quem puder necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. eu quero amor sempre nessa vida, sentir calor de uma mala amiga, quero a minha irmã um sonrisa ao vento, verlo chorar, pero recontento, quero levar este canto, amigo, a quem puder necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, eu quero um coro de pajaritos, quero levar este canto, amigo, a quem puder necessitar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos, e assim mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão Amigos, e assim mais forte poder cantar Eu não quero ser Eu tenho um sonho que foi o mais bonito Que soiné ao longo da minha vida Vi que todo o mundo vivia preocupado Tratando de encontrar uma salida Quando a minha porta alguém me chamou Sem que eu lhe abri, se apareceu Era pura luz de sonho Com a forma de um pequeno Que com alegria me cantou Tenia na inocência a sabiduría da simplicidade e me dizia Que é mais forte tudo quando todos cantam a mesma canção com alegria E que eu devia ensinar E que todos deviam cantar Que quando canta o coração Se reza em forma de canção Chega como música até a Deus E segui cantando O meu pequeno himno Quando escutou que alguém cantava E minha esperança Em voz de um menino Que também feliz me acompanhava E outros que jogavam mais além Queriam para unir sua voz também E cada vez crescia mais Aquel ejército de paz Donde desmilavam mais de cem Lala, 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 lala Lala, 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 lala De todos os lugares chegavam a millares E em pouco tempo eram milhões Invadendo calles, campos e cidades Llevando amor a todos os rincones E depois o céu se alhebrou E uma luz imensa apareceu Doblaram as campanas Se abriu as ventanas A paz tão esperada Al fim chegou Elevidos se abrazaram E juntos festejaram A força do amor, a paz e Deus Lala, 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 lala Lalalalalala... 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 Pero ahora tenemos un auditorio más vasto que el público del teatro, y será interesante que nuestros amigos conozcan la historia de esa pluma y su simbología para ti, lo que significa para ti. Bueno Raúl, todo esto empezó en México. Sí, empezó en México porque desde que empecé a venir a México, empecé a interesarme por los águilas, y saber lo que significan los águilas para los indígenas, los aztecas por ejemplo, y para todos los indígenas, realmente el águila tiene... los indígenas que conocen el águila, porque en Brasil por ejemplo no tenemos el águila, tenemos el falcón y el carcara, que es un tipo de falcón. Sí. Y entonces empecé a interesarme por esto y aprendí a amar los águilas, y principalmente pensar en lo que significan los águilas para los indígenas. y entonces me di cuenta que realmente es un símbolo, que realmente es un símbolo muy importante, muy completo, ¿no? el águila representa la fuerza, el coraje, el águila no conoce el miedo, y la velocidad, es el pájaro que vuela más alto y más veloz. y entonces todas estas cosas aprendí aquí en México, aprendiendo algunas cosas sobre cual temo, y querer el águila para él y cosas así. Y entonces me enamoré realmente, pasé a amar los águilas. y yo pienso que uno cuando usa un determinado... lo que sea. Una parte, digamos, de esa águila. Sí. Con... basado en el símbolo, que tiene aquella parte, por ejemplo, como una pluma del águila, yo creo que ya es un pensamiento muy positivo, una cosa que uno no lo usa simplemente por usarlo, o simplemente por un adorno, ¿cómo se dice? ¿un adorno? Sí, un adorno, un capricho exhibicionista, de artista que busca un look diferente, como dicen, ¿no? Sí. Como los indígenas, que todo lo que usan, usan, tiene un significado. Sí. Nada es gratuito. Sí. O sea que tú absorbes, digamos, el espíritu de todo lo que es esa ave, para hacerlo para ti y para tenerlo presente en tu pensamiento a la hora que tienes que actuar ante determinadas situaciones de la vida. Ajá. Sí, sí. O sea que tú, como artista, tienes que ser águila muchas veces. Y ahora incluso hice la canción Águila Dorada. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Que, que... Yo, yo ya tenía las plumas, ¿no? Que me dio Cucú Esteves, mi amigo Cucú. Ah, Cucú Esteves. Sí. Ella me consiguió la pluma del águila imperial, que es el águila más... Más... Más grande. Más grande. Más bella. Sí, más bella. Que es la águila de México, ¿no? Así es. Más grande. Entonces, ella me consiguió las plumas. Entonces, es... De repente, me... Me gustó usarla. Y... Y... Y sentir lo que dice este símbolo. Sí. Sentir y pensar en esto con... Con muy... Con un pensamiento muy positivo y... Pensando realmente en todo lo que significa los águilas. Bueno, pues fíjate, ¿cuánto significa para ti para los mexicanos? Tiene otro tanto, Roberto, porque... Es la simbología de nuestra nacionalidad. Sí. É remontar-nos a nossos origens, ver o águila devorando a serpente. Parada sobre um nopal, que é nosso alimento também. Quando um vê isto, onde quer que o veja, se sente a essência da nossa mexicanidade. É que nos unem muitas coisas, não? Sim, estamos muito ligados, muito unidos em muitas coisas. Quando digo isto, digo de nós brasileiros e dos mexicanos. Sim, realmente estamos muito unidos por muitas coisas. Mas eu te interrompe porque me estabas falando dessa canção. Essa canção vem em teu LP Sonrisa? Sim. Sim? Sim, sim. E, bom, para que te pergunto, que diz? Eu acho que é o número obrigado para apresentá-se a nosso auditorio depois do que temos platicado do águila. Mas antes de que nos interpretes a canção e que vocês escuchen o que é o que diz musicalmente o águila a Roberto Carlos, outra pergunta, digo, aparte do águila, tu traes algum encima, alguma outra simbologia? A mim me perguntam a cada rato, que que é isto? Digo, me dijeron que dá tranquilidade, pero eu me lo puse para ver se me tranquilizava e de repente botan as bolitas por aí dos corajos, que hago, no? Então já se queda, pois, a nível de... de uma costumbre, não de que tenha nenhum poder especial para tranquilizar nem para curar, nem nada, não? Mas quando pensas nisto, já estás contribuindo para que isto realmente tenha um resultado. Ou seja, que a fé é finalmente o que mais vale no homem, não? Se aplica a determinadas coisas materiales, não? Sim, sim, claro, sem dúvida. Sim, vocês, amigos, que homem tão inteligente e tão interessante, Roberto, por isso o aprecio tanto. Que do tema de uma pluma nos leva a uma dissertação e a uma profundidade tão interessante, pois que muitos de nós não reparamos no que o águila significa. as vemos volar e não sabemos que são como vemos tantos objetos bellos que a natureza nos dá e não conhecemos o significado. Sim, mas os indígenas têm uma sabedoria fantástica. A perdemos na cidade de nós? A veces, sim. A veces, sim. Não me gosto de dizer que a perdemos, mas a realidade é que deveríamos pensar um pouco mais nisto. Então, uma convidação, sorrindo, que nos faz Roberto Carlos. Vamos ouvir essa canção tão bella de as águilas, lá na ex-hacienda de Tlalpan, com essa atmosfera tão mexicana, tão nossa, para receber ao irmão brasileiro. Águila hermosa que voa tão alto desde a terra. Veo passar en el azul, dorado traço, niña ascendente en el aire. Eu sou um indio, em o asfalto, tu em o alto. Ou és minha voz, meus pensamentos, depois te encontro, volando perto de Deus. Rápido como um rayo, um relâmpago claridade. Alas doradas, o viento, em a imensidade. Música 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 civilizado que todo indio sabe vivir natureza sempre ao seu lado e em ela pode sentir que o vento sopla, que cae a chuva, as nubes passam e sempre vas ás abiertas, força e coraje, neste rumbo de paz rápido como un rayo, un relámpago claridade ás doradas ao viento, en a imensidade a natureza clama flores, hojas, verde, vida ríos, mares se derraman por a terra caen heridas vientos, piden, lloran, llaman águila, muéstrame en tus colinas como alejarse de las esquinas como se cuida un mundo herido rápido como un rayo, un relámpago claridade ás doradas ao viento, en a imensidade rápido como un rayo, un relámpago claridade ás doradas ao viento, en a imensidade ás doradas ao viento, en a imensidade rápido como un rayo, un relámpago claridade ás doradas ao viento, en a imensidade no te penso ir á buscar ir á buscar vai a dolerne más que á ti mas te tengo en a in Breath tengo mucho que pensar E deixar que a razão Ponga tudo em seu lugar Não escuta o coração Sei muito bem que eu necessito E não sei o que vou fazer É difícil esquecer Mas tenho que aprender Para não ver mais A viver sem ti E que posso fazer O que fizeste assim Tengo tanto amor Dentro de mi pecho Difícil de ocultar Mas eu esta vez Não te iré a buscar Esta vez Tu vas a ver Quando sientas soledade Para dolerte como a mim Enfrentar a realidade Eu sei muito bem que eu necessito E não sei o que vou fazer É difícil esquecer Mas eu tenho que aprender A não ver-te mais A viver sem ti E que posso fazer E que posso fazer O que fizeste assim Tengo tanto amor Tengo tanto amor Dentro de mi pecho Difícil de ocultar Mas eu esta vez Não te iré a buscar Não te iré a buscar Difícil de ocultar Mas eu esta vez Não te iré a buscar Um rock and rollero Conductor de programas de televisão para a juventude Em Brasil Em Brasil Luego houve uma transformação Esta transição que te ha levado A lo que agora é Que te hizo Dejar atrás o rock E cambiarlo por La balada romântica Por La música pop De nossos dias Roberto Bom Em um momento Em um momento Empecé a fazer Rocks românticos Um rock and roll E cantar mais E cantar mais as baladas E entrar cada vez mais Em uma canção romântica Bom A mim me gostam muito A mim me gostam muito Os ritmos Então Me sento sempre um rock and rollero Decimos em Brasil Um rockero Um rockero E então Por isso Trato sempre De ter as canções que eu faço Mesmo que sejam canções românticas As baladas E todo Um toque De rock and roll Tu que has conhecido As jovens Que te seguiam Como rockero Em tu tempo E a as jovens De hoje Encuentras Alguna diferença Básica En sus comportamentos Porque Quando uno vai madurando Siente que Os jovens Que barbaridade Esta juventude É um desastre Se van a acabar Se van a ser pedazos Nos tocou viver A época do hipismo A nosotros E agora Os que eram hipis Todos são senhores Respetables De oficina Que tem em suas casas Não aconteceu nada Mas não sei Qual seja Tu que has estado Mais perto Que eu Roberto Em contacto Com a juventude Que Qual são as diferenças Básicas Que encontras Entre a juventude De ayer E a de hoje Bom A juventude De hoje É uma juventude Mais livre Uma juventude Que realmente Lo que dice É Escuchado Por todos Por todos Antigamente Lo que dizia Un joven Nem sempre Era levado En serio E hoje Dia não Por exemplo Na época De os hipis Os hipis Empezaram a dizer Que o amor E a paz Era mais importante Que tudo Protestaram Contra as guerras Bom Então Contribuíram Bastante Para a conscientização De amor E da importância De a paz E do amor Pode ser Que tenham cometido Sus errores Também Sus equívocos Porque sabemos Quais Equívocos Também Pero Em realidade Deixaram algo E eu penso Que a juventude Siga sempre Cambiando Um pouco As coisas Um pouco Ou muito À vezes Cometendo Algunos exageros Mas Isso não quer dizer Que é uma coisa Generalizada Algunos estão Muito equilibrados Em jovens Agora vou entrar Incluso Em campo De la canção De rock and roll Por exemplo Há mensagens Lindíssimos Em Muitos Rock and roll E há coisas Realmente Que a veces Não me suena bem Há coisas Que veo A veces Até Não sei se a palavra É a mesma Em espanhol Deseducativas Que pode ser Esta palavra Que não educam Que não são Que não educam Que não contribuem A a formação Do homem Ao contrário A distorsionar Sim Exatamente Sim Mas Felizmente Não 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 está Generalizado Sabemos que Existem mensagens Muito lindos De muitos cantantes Como por exemplo Agora Bob Dylan Há mensagens Lindíssimos No trabalho Que faz E Bom Que Bob Dylan Não seja Tão jovem Pero é jovem É jovem Bastante jovem Tal vez A lo mejor Se hizo toda esta Estridencia Por esto que tú Estás diciendo Porque el rock and roll Comenzó con estridencia Tal vez Para hacerse Escuchar por los adultos Que não nos Escuchaban Não teníamos Voz Ni votos Con Nuestros padres Con nuestra familia Usted cállese Que Eu sou o que manda E Para que callasse E ser dócil Para ser Buen chico E os jovens De agora Pois não sei Tus hijos Já falaremos De eles Em o seguinte capítulo Mas os meus Me discuten Uma barbaridade Já não podem Pôr pontos de vista Há que discutir Claro E temos que Respetá-los Claro Pero Raúl A veces Pienso muito En o que ha ocorrido Desde a época De los gifes Hasta hoje Por exemplo Sabemos que Muchas cosas Fueron Terribles Fueron Malas Por ejemplo Como Tengo que hablar Porque Esta é uma coisa Que tem que dizer O festival De Woodstock Que se transformou Em uma película Eu creio que Este festival E aquela película Por exemplo Contribuíu bastante Em favor De as drogas Isso é inegável Então eu considero Isto por exemplo Um dos equívocos Muito grandes Muito grandes Terribles Que lhes mostraram O caminho Do aturdimento Em vez de ver A vida como é Com tudo o bom E tudo o mal Então Aturdidos Sienten que Van vivendo Sim Essa é uma De as perguntas Que eu te queria fazer Como é Roberto Carlos Para manterse Por o caminho Recto O caminho Do en meio Em uma carreira Que tem tantas Seducções Seducções De mulheres Seducções De amigos Entre comillas Que te oferecem Para que te sientas Em uma carreira Por minha mãe Então eu acho que isso É o principal Não sei se Não sei se Não importa o color do homem como ele se viste onde vive em um castigo em uma casa humilde ele é também homem de bem ele é um guerreiro e disputa com essa fé que tem e que lhe respeita em sua luta é tudo o que ele quer debaixo deste céu e à luz do mesmo sol todo o mundo é salvo quem é quem? 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 De la semilla al frigo, cuantos dan, cuantos dan, su trabajo para ter, el pan, el pan, de barro hasta la cima, de un rascacielos, cuantos están, cuantos serán. Todo ser humano es importante, y pase lo que pase, nada cambiará esos valores, si es digno lo que nace. Por eso tienes quien, si a los ojos de Dios, todo el mundo es alguien. ¿Quién es quien? ¿Quién es quien? Todo el mundo en este mundo es alguien. ¿Quién es quien? ¿Quién es quien? Todo el mundo en este mundo es alguien. Quem é quem? Quem é quem? Todo mundo, é este mundo, é alguém Todo mundo, é este mundo, é alguém Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Todo o mundo em este mundo é sangue. Quem é quem? Quem é quem? Todo o mundo em este mundo é sangue. E voltemos para a última fase desta entrevista e que Roberto possa despedir-se de todos vocês, porque ainda há mais amigos. Música De manhã vai ao trabalho apurada e ela pensa que não há visto que na prisa de seus passos se esqueceu novamente que eu existo. Música E somente entra em seu auto e com a radio vai cantando as canções do momento e se olvida que não há muito tempo me cantava seu amor, seu sentimento. Música Ocupada todo o dia vai deixando-me de a pouco em meu olvido Música Usa o félix e usa o fax e se move tan sensual em seu vestido Música Música A las seis por el telefono la llama cambia el tono de su voz y se sonríe la invitan a cenar el lugar es elegante después bailar Música Se divirte e ela não pensa em mim Música No pensa em mim No pensa em mim Música Se divierte e já não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Sim, posso compreender, tudo teve fim, mas essa indiferença, dói tanto, tanto em mim. Apoio Já é muito tarde a madrugada e por senos meu amor se consumed. A imagina ela bailando e deixando que outro chegue a sua defama. Eu não quero imaginar seu fim de noite Qualquer coisa mais eu não soportaria E prefiro disfraçar o que sinto e não pensar Mais que ironia Se divirte e já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Se divirte e já não pensa em mim Não pensa em mim Não pensa em mim Sim, eu posso compreender, tudo teve fim, mas essa indiferença, não é muito, muito, em mim. Se divirte e já não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Se divirte e já não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Se divirte e já não pensa em mim, não pensa em mim, não pensa em mim. Se divirte e já não pensa em mim. Para finalizar a parte de este programa, eu quero pedir um conselho com sua experiência, porque acho que todos os pais de família, a maior responsabilidade, a maior anhelo, é sacar o diploma de padre, de que salgan uns filhos bem formados, que não se desviem ao caminho das drogas, que sejam trabalhadores, que sejam honestos. E isto, contra o que muita gente supone, se nos dificulta mais a os que somos públicos, que somos conhecidos, porque têm todas as facilidades de um padre famoso, mas ao mesmo tempo todo o vento em contra, que tem também um padre famoso. Como a manejado Roberto Carlos a seus filhos? Porque o outro dia estive em esta casa, com o maior, me parece que era. Eu vi um chico muito normal, sem problemas de identidade, sabendo muito bem o que é ele. E isto é muito difícil de fazer, Roberto. Temos que aprender muito de os que têm tido resultados positivos. Como ohas logrado tu? Eu tenho muito diálogo com meus filhos. Hablamos muito, conversamos muito. E falo com eles e conversamos como amigos. E falamos de tudo, com total liberdade. E eu acho que isto contribuiu muito para que meu filho tenha confiança em mim. Para dizer, inclusive se de repente comete um equívoco, um erroro, eu tenho certeza que ele me vai dizer. Porque falamos sempre de isto. Eu digo sempre que somos os melhores amigos uns dos outros. Que eu e a mãe deles somos os melhores amigos. E que eles têm que confiar em nós para falar de seus problemas, em lugar de falar de seus problemas com outras pessoas. E, lógicamente, com esses diálogos, diálogos frequentes, eu tenho adquirido a confiança deles. Então, eles sabem que realmente sou o seu melhor amigo. E que podem falar comigo. Até das coisas que teriam medo de falar com seu pai. Sim. Mas, aparte de isto, como has feito para que toda a enorme fama de um Roberto Carlos, um homem de fama mundial, não os aplaste? Que os tenha deixado crescer com sua própria identidade, sem ser sempre o filho de Roberto Carlos, e não ser por eles mesmos alguém. Esse é o drama que têm esses filhos, não? E de outros filhos não os tenho visto problematizados com isso. Bom, Raul, eu penso que porque, em primeiro lugar, eu sou com eles uma pessoa, com eles sempre, eu sou muito natural com minha carreira. No escenário, sim, aí estou cantando e tudo, mas no escenário sou uma pessoa como outra qualquer. E eles me veem assim. Sim, principalmente porque sempre, quando um deles, de repente, por exemplo, uma vez, meu filho na escola, quando era pequeno, tinha sete anos, eu acho, a professora disse que teria que fazer algo da escola, e ele disse, não, eu não vou fazer. E ela disse, mas por que não vai fazer? Não, não quero fazer. Mas porque eu sou filho de Roberto Carlos, e não vou fazer. E então, ela me disse isso. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, eu sempre falo com ele, que isso é uma profissão como outra. Que a diferença é que o que eu faço aparece na televisão, mas que é uma profissão como outra qualquer. Que a mesma importância que tem a profissão de um choqueiro, ou de um... de um jardinero. De um jardinero. Bom, isso é importantíssimo. É importante. É importantíssimo. De um jardinero, ou outra profissão qualquer, como de meu pai, por exemplo, que era relojero. É importante o que faz um homem. E não exatamente por a fama e por as oportunidades que tem de mostrar o que faz em uma câmera de televisão. Que há pessoas que fazem coisas importantíssimas, importantíssimas, e não aparecem na televisão. Como os, por exemplo, que construem as casas. Não aparecem na televisão. Estão aí, colocando coisa por... Como se diz? Ladrinho por ladrinho. Estão construindo a casa onde vamos a morar. Estas têm uma importância fantástica, e elas não aparecem na televisão. E então, assim, sempre falo com meus filhos. E elas entendem muito bem isso. Mas você sabe isso melhor que eu. Bom, mas aqui não se trata de o que eu diga, mas de o que eu sepa, Roberto Carlos. Isso é muito importante. E eu te agradeço muito a confiança, a liberdade que me das, como tu amigo de tantos anos, de poder conversar, como dije al principio de este programa, de temas que nos permiten conocer a Roberto Carlos, não por seu exterior, que o exterior de todos nós finalmente desaparece, é uma envoltura. Sim, sim. Sino conhecerlo interiormente, íntimamente, em seu pensamento, em sua espiritualidade, porque é como aprende um a querer a os homens, de verdade. Então, quando a mim me dizem, por que queres tanto a Roberto Carlos ou a outros amigos muito queridos que tenho dentro e fora do meio, por o que traen adentro, e o dia que os conheçam, os vão querer tanto como eu. Por isso te queremos tanto, por o que traes adentro. Obrigado, Roberto. Incluso, Raúl, quero felicitar-te por teu livro. É um ensaio. Não, é um ensaio perfeito. E felicitar-te principalmente por o mensagem que tem no livro. É um mensagem de amor realmente emocionante e principalmente um mensagem de amor para a família, que é uma coisa importante, que realmente temos que ter muito em mente isto. Não podemos deixar que a família não seja como antes, não tenha o mesmo valor. E o livro fala disso com uma sinceridade, com um amor, com uma propriedade fantástica. Felicitaciones. E quero agradecerte por o honra de estar, de que hayas falado de mim em teu livro e da forma que está. Para mim, este é um honra. Quando o leí, me emocionou. Roberto, é pouco o que escrevi, muito o que hoje falamos acerca de ti. Creo que te vão a conhecer melhor através desta charla que do pouco, do pouco espaço que dediquei no livro, mas eu não podia passar por alto a um homem tão singular como tu. E me colocas em um predicamento, Roberto Carlos, porque ao falar de algo que é tão personal e tão próprio, me crea um conflito, porque se rechazo o halago de um amigo que dá uma opinião sincera, eu acho que peco de um homem pouco humilde e então aceito aceito tus frases benevolentes e cariñosas. Tens que aceitarla porque é verdade. A verdade de Roberto Carlos e de alguns de vocês, mas para ti, a mão do amigo, reiterar que com a hospitalidade mexicana esta é a tua casa. Que Deus te acompanhe em teu caminho como sempre e que este novo disco de sonrisa haga sonreir muitos corações. Amém. E a ti também. Que Deus te bendiga sempre e a todos os tuyos e a todos os mexicanos. Gracias. Que Deus te bendiga a todos. Gracias, Roberto. Abre las ventanas a el amor Deja penetrar su claridad Dile no ao passado e seu dolor Sin negar todo o bom que Ele te deu Pensa en a alegria de vivir De tener de novo uma ilusão Sempre há esperança Se o amor te alcanza Deja penetrar sua luz Abre as ventanas a el amor Sueña sin temor ao que dirá Que quem diz sueño sueño son Se equivoca Quando se faz em realidade Tens que volver a sonreir Dar darle rienda suelta a emoción Todo é mais bonito Todo é infinito Al amar todo é melhor Abre as ventanas a el amor Busca ser feliz E seu mar E seu mar E dele a vida outro color Que a vida se o queres te o dá E de novo Abre as ventanas Abre as ventanas E se o mar Abre as ventanas E se o mar E se o mar E se o mar E se o mar Faz o que te manda o coração Abre as ventanas, não é para a manhã O que pode fazer hoje Abre as ventanas ao amor Busca ser feliz uma vez mais Pide a minha vida outro favor Que a vida se não queres te dar Vive novo, sim, titubear Faz o que te manda o coração Abre as ventanas, não é para a manhã O que pode fazer hoje Abre as ventanas Abre as ventanas, não é para a manhã Abre as ventanas, não é para a manhã Abre as ventanas, não é para a manhã Abre as ventanas, não é para a manhã